Vamos fazer a técnica do perdão. Neste momento, inspira profundamente o ar pelo nariz e solta pela boca. Faça isso quatro vezes. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Vai soltando as suas tensões, as suas preocupações. Solta esta energia que está presa dentro de você. Cada vez que você respira, você purifica e renova o ar do seu pulmão. Assim que terminar as quatro sessões, pode voltar a respirar normalmente somente pelo nariz. Inspira e solta pelo nariz. Neste momento, quero que você traze na sua mente essa pessoa, pelo qual você sente muita dor. Algo de lembrança, alguma vivência, alguma situação que te trouxe muita dor com esta pessoa. Traga ela neste momento. Olhe nos olhos desta pessoa e fala para ela. Hoje eu quero te libertar. Para que eu me liberte. Hoje eu quero te soltar para que eu me solte deste sofrimento, desta mágoa, desta dor que eu tenho sentido todo esse tempo. Eu escolho hoje liberar esta dor que está presa dentro de mim. Olhe bem nos olhos desta pessoa e fale para ela. Tudo o que você fez, tudo o que você falou, tudo o que você se expressou, foi tudo o que você tinha naquele momento. Era a sua consciência naquele momento. Era tudo o que você tinha para ofertar. Hoje, pode ser que você tenha se arrependido, mas aquele momento era a sua única consciência. Eu escolho hoje liberar você e me liberar desta negatividade, desse fluxo de energia negativa que ficou entre nós. Se eu, de alguma maneira, tenho provocado isso, peço perdão. Que isso se limpe e se purifique. Neste momento, eu me concentro e levo a minha mente com o Criador, com o Divino, Divino Criador. Que essa situação limpe e se purifique e transmute em pura paz, em pura luz, seja a nível consciente e inconsciente. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, 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 eu me perdoo, eu sou grato e eu te amo. Eu sinto muito, 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 eu E aí